Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao curso Processo Legislativo na Prática da I9 Treinamentos. Eu sou o professor José Oswaldo Cândido, economista, servidor público federal do IPEA, com 26 anos de experiência e há mais de uma década cedido ao Senado Federal, assessorando diversos senadores nas mais variadas matérias legislativas e participando ativamente da construção de inúmeros projetos de lei. Nesse curso, iremos te ensinar como são elaboradas as leis, como ocorrem as tramitações das proporções legislativas, as articulações políticas e o processo de intervenção dos grupos de interesse. Ao final do curso, você estará apto a compreender como funciona o processo legislativo na prática e, assim, atuar na defesa dos interesses das suas organizações, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor. Este curso foi idealizado para servidores públicos, profissionais de relações governamentais, assessores parlamentares e demais interessados que buscam compreender a prática do processo legislativo. Tenho certeza que vocês serão muito bem-vindos e recebidos pela I9 Treinamentos. Eu te espero nessa jornada de conhecimento. Para mais informações sobre o curso, acesse www.inovetreinamentos.com. Muito obrigado e até a nossa jornada de conhecimento. Muito obrigado e até a nossa jornada de conhecimento.